Ewa! Tem aqui uns homens que quer te ver! Olha um boneco! Olha a igreja! Olha aqui a igreja de Rominho! A igreja é tudo para dizer! E está amanhã ainda da mala antiga! E ainda está com os degraus! Foi pena se terá nem com os degraus! Era mais engraçado assim! Está a pena se terá nem com os degraus da igreja! É aquilo que dá-me saber! Olha aqui o furo dessa fotografia aqui! É aquilo que é a sua casa! Qual é? A de Barras Verdes? A casa dos seus pais! Oh! Ali na presa grande! Ah, foi isso! Eu quero mostrar os pais! Que anda cá! Foi isso! Já acabámos de almoçar! Eu tenho umas coisas para fazer mas eu disse a pôr vós a casa do Tio Almir no estante! Olha o Tio Almir aqui! Vemos aqui vendo um estante do Tio Almir! É um homem do Raminho! Oh Tio Almir! De quem eram as famílias? De quem eram as famílias? Era o Almir mesmo? Ou tinham algum apelido? Era dos Floroindas do Raminho! Ah, dos Floroindas! E como era o nome do Tio Almir? Pois também era conhecido era por Francisco da Floroindas! Porque era o... E deixa-me ver! E o Tio Almir! Digo! O Tio Almir é... Este é irmão do... Osmão que está lá no Raminho! Que é poeta! Como é o nome do Tio Almir mesmo? Do Alamo! Ah, é o nome do Alamo! É! Mas o Tio Almir tem uma artista também ou tem uma artista? Não, não! Tenho um conhecido... Antigo foi uma artista também! Estava lá na artista! Já há anos! Já há anos! E ele veio aqui por cima... Ele teve todos... Eu andava com os torres dele... Masele e tudo! E... E ele tem irmãs do Canadá! Bom nome dele? Almir! Almir! Ora, o senhor Almir... Temos aqui em casa o senhor Almir do Raminho... Que é irmão do Alam... Do Alam Oliveira... Do Alam Oliveira! E é... Ah, o senhor Almir... O senhor... Com 89 anos... O senhor nasceu no Raminho mesmo? Somos naturais da mesma freguesia, não é? Sim senhor! No Raminho... Estive na escola... Dei o segundo exame... Fui para a tropa... Depois da tropa casei... E fui para o Brasil! Ah, o senhor... Foi para o Brasil! Sim senhor! Quanto tempo esteve lá no Brasil? Tive oito anos, quase nove. Quase nove. O senhor então saiu do Raminho, que é rapaz novo, 16 a 17 anos? Não, já saí casado. Servi a tropa lá e tudo. O senhor lembra-se do meu pai, do meu avô, do António Pereira? Aqueles botigos do António Mateus? Ainda cheguei a falar com ele, agora já depois que eu vou lá, claro. Ah, ok. O senhor tem ido lá quase todos os anos. O senhor Almeiro, então passou ali a sua mocedade no Raminho. O que é que o senhor fazia naquela altura? O que é que trabalhava na lavoura? Ganhava o dia. Ganhava o dia. Ganhava o dia, cavava a terra. Ganhava, ia trabalhar, senhor senhor. Ia trabalhar. Era aquilo que os patrões me mandavam fazer, a grande fazia. Quem era o seu patrão naquela altura? Ah, eu trabalhei muito para o Ramiro Bispo. Ah, para o Ramiro Bispo naquela altura. Ia muito para os altares, por isso é que é que conheço muita gente lá com a mão. O senhor Almeiro, conhece o meu pai? Ahn? Conhece o meu pai. Então não, então não é. Tinha a palavra de Raminho. Ahn? Tinha a palavra de Raminho. Tinha a palavra de Raminho, é? E o Rio de Janeiro. Foi sempre posto para o Rio de Janeiro. Mas fui para São Paulo, fui... Fui também quando a... Mudar a capital. Foi no meu tempo que eu estava lá também. Mas se não pares para ler... Ainda tive lá uns anos ainda. E o senhor depois porque é que veio para cá, para a América? Olha, para a gente conhecer... Melhorou. Melhorou. E o senhor veio, foi para Seluguay mesmo aqui? E foi para aqui? Para Artigia. Não, fui para Artigia. Fui na Artigia. Ahn? É. E a sua vida depois aqui quando chegou à América o que foi o senhor Almeiro? Pois fui ordenhar vacas uns anos. E depois então foi para a carne. Ah, depois é que foi para a carne. E lá fiquei muito... Muito bom. Não, depois trabalhei na escola também. Foi o melhor que eu fiz. Foi... A minha escola... É que me ajudou um bocado grande porque... A reforma é boa. Ahn? Os seguros também não são ruins. E a vida era mais limpinha lá e cá? Ahn? Ahn? Já sozinha aqui. Viu? Já viram lá antes. As minhas raparigas estão... Estão tensas. As duas na Artigia. Estão tensas. Estão tensas. Estão tensas. Estão tensas. Estão tensas... fora bem de algumas e agora vou... Elas vêm... Na terça-feira como para aqui. As duas. E vou a... E vou a Wayzella que eu os quero. Os mandar a Company aqui. For a Jo Vão ficar assim Leão? E agora eu não posso comer nem pão Nem tudo. Ón? É tudo batido. Não. Tudo batido. Mas... Tudo raladinho. já. E é a vida é assim... Tudo de novo. É vou fazer noventa agora em e tarde. Já noventa agora mas ainda está noventa. Mas ainda está no... O que é que vem dar filhos, eu sou do irmão. E o Sr. Almir... Esta semana passada foi-lhe. A sua esposa de onde era? Era do Raminho. Ah, também era do Raminho. Filha do Manoel Candeias. Ah, do Sr. Manoel Candeias. Ficava cá perto da Ribeira de Borges. E a primeira e a segunda. Depois ela morreu. Ela morreu cancerosa. Morreu nove. Cinquenta e sete anos. Opa, nove. E depois se o casou outra vez? Casei e agora estou sozinho outra vez. De onde era essa segunda? Na Indonésia. A gente diz indonésia aqui. Exatamente, da Indonésia. Também já faleceu. E agora na camanha não? Agora na camanha nenhuma. Tem alguma debaixo de vista? Ainda não está... Aqui é como a tica Roto diz. A gente casa-se até de oito anos para cima. Exatamente. Ah, está bom, está bom. Ah, Sr. Almeiro, a vida passa-se de pressa. Não, mas olha para trás, assim que quero. Mesmo para fazer um trudo e já... Preciso de que é boi. Não, não, não. A gente não bebe nada. Aqui tem sempre coisas para boi. Pesquinto. A gente temos até oito. É que acredito, acredito. Mas para ver se acabarmos de tomar o almoço... É ali cerveja. Não, não. Se vocês querem cerveja, se quiserem vinho também tem daqueles em fundo dela ali. Que é fresquinho, também é bom. Não, não. A gente só queria ver o seu almoço. É que falar com as pessoas e ver as pessoas. Estava a porrar o teu almoço e ele disse a gente vai começar a porrar. Olha, o que eu posso fazer... Eu não vou... Mas se vocês quiserem ir almoçoar amanhã, eu levo vocês... Está bem. Está bem. Está bem. O Zé que leva o quarto. O Zé que leva o quarto. O Zé que leva o quarto. Ah, o almoço, e o almoço às vezes vem vê-lo aqui ou o quê? Ah, eu mesmo aqui até... Almoço, ele teve aqui o ano passado? Vinha aqui até às vezes duas vezes por hora. Ah, ok. E agora disse que só quisesse vir para cá depois que eu estou aqui. Se quisesse estar seis meses aqui, uma coisa qualquer, podia estar. Mas é um segundo, sei que é. Agora só tem... É só vocês os dois irmãos que estão no mundo ou tem mais algum? Não, tenho um no Canadá ainda. Ah, tenho um no Canadá. O meu nome dele? Floriberto. O Floriberto está no Canadá. E que é o teu irmão que está aqui em... Tenho um irmão com 95 anos. Ah, também tem 95 anos a sua irmã? Aqui em Guilhoy. Ah, em Guilhoy. E está espertinha? Está. Está boazinha. Está espertinha, não. Não anda senão com a... Com a darilha? É, com a cadeirinha de lá. Mas para a idade ainda vai andar? É, sim. Ainda vai andar. Está despertinho, fala. Chama-me muita vez e fala. Porque isso é até com o pessoal valente, é pessoal à moda antiga. A vida é assim. É assim. A vida é assim. A gente, se não morrer novos, vai chegar a velhinhos e depois de velhinhos é mesmo para andar e pronto. Olha, e agora estou à espera dessa. Gostava de lhe estar outra vez, mas não sei. É, por favor. Se sentir bem aí, vai. Não, isso aqui. Então vai. Então se sentir bem. Mas isto aqui não sei o que é que se passa, porque já era para estar melhor disso. Agora vai chover. Nunca fiquei. E eles agora mandaram-me tirar tudo para fora esta semana e tenho que ir na quarta-feira, tenho que estar lá. E o Sr. Almira, não queria a Riverdale ver-me a pinchar lá mais as minhas bailarinas? Olha, pois, é assim. Olha, mas ainda este ano também temos a festa aqui. Ah. Ainda não fui a nada ali. Mas as minhas bailarinas, o Sr. Almira, aquilo é umas coisas assiadas. Já as vi. Aquilo é... Para que não seja que mais que tu levasse ao raminho. O Sr. Almira costuma ver as nossas coisas daqui, as coisas que a gente faz lá? Ele vê tudo aqui. Ah, o Sr. vê tudo aqui? Ah, o Sr. vê tudo aqui? Isso, sim. E, portanto, quando eu passo ali naquele raminho, o Sr. gosta de ver aqui a sua freguesia? Vamos olhar aí uma coisa para o Sr. Há quantos anos já fui lá ao raminho? Eu? Eu tenho 8 anos. Há 10 anos? Ali na casa de Tapaque, a gente é... Vou lá e mais ou menos melhor do Ivo. Ao Quinto de Touro, ao Quinto de Touro. Ao Quinto de Touro. E tu estás ali também naquela ali, ao Pedro, quase em frente ao nosso Sombro Corpo, não é? É. 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 O Sr. Almira, então... O Sr. já estive lá. O Sr. não é só? Olha, aí... Não sei. O Sr. não é água? Não, não é água não. Pode ser um água aí. Não. Água tem fresco aí, mas... Ok. Traz uma cervejinha para ele. Não, não quero. Não bebe nada. Não bebe nada? Não sou muito boa. Não gostas de uns infundados e fresquinhos? Não. Eu gosto mais de um águinha fresquinho. Ok. Ali estamos lá. Olha, foi assim aqui neste dia 30 de Maio de 2024, que tivemos aqui a falar um bocadinho com o o Sr. Almir, um raminhense que vai fazer 90 anos, mas ainda está aqui para as curvas. Ainda está aqui esperto e talvez não se sabe se ainda este ano vai lá, se não. mas qualquer dia a gente vê o Sr. Almir por lá ainda um bocadinho de touro e a falar com aqueles amigos. Não é Sr. Almir? É. Se fosse chegar lá, pois fomos às vezes ao raminho, jogou as cartas, pois me apetece aí aos teus, com os paus teus, mas ainda tenho lá a luz da... A Casa da Ana Briga... O Coyana Briga... Exatamente que tem aquela casa ali alaçada... O Jadaiana é irmã... da minha Vó. A Vitora, não sei se é. Ah, o Sr. esteve todos com ele? Uhum. Na Artisa foi? Não, aqui iam. Ah foi mesmo aqui? Se aqui tinha uma casa... que era ali, a casa onde tinha ali uns por dentro de pé. E o Sr. quanto estouros esteve? Ah, a gente chegamos até a mais de 100 cabeças. Mais de 100 cabeças... E deram muitas touradas por aí? Olha, damos no chum, a gente aqui ia sempre ao chum, à artiga, depois aqui de ló, vimos aqui. E dava lucro? Nada, aquilo era uma coisa... Aquilo é um gosto. E depois, ele também tinha dois rapazes, estava a ver se eles se envolviam na cozinha, não é? As suas coisas, mais um, nunca sequer... Então, o senhor Almir era sócio com o Jé Dayana? Não era o Jé Dayana, o Jé Dayana era o Pó. O Pó, a gente não morreu, na minha avó. É, tinha o Chico que morreu aqui, quando... A Lúcia está na casa com a excursão. A mim, e o povo tão alegre, gostam de cantar, gostam de dançar, sua energia é uma fé. A mim, e quando não há nenhum, há ramos de flores pelos Açores. Mas, Raminho, há só um, se forzou, Raminho, para um bocadinho ao largo da igreja. Sei que vais achar alguém para conversar, seja lá quem seja. Vai passar o dia pela freguesia a disputar, vai ao parque de merendas e ao miradouro para ver o mar. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, gostam de dançar, sua energia é uma fé. Raminho, e quando não há nenhum, há ramos de flores pelos Açores. Mas, Raminho, há só um, a linda bandeira mostra, de tal maneira, o teu lindo cantinho. O teatro do meio, com a freguesia, encheu ao cabo do Raminho. São o Raminho, esses são o terceiro, esses são um povo unido. Raminho, e quem está ausente, tem sempre igualmente, Raminho, consigo. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, gostam de dançar, sua energia é uma fé. Raminho, igual não há nenhum, há ramos de flores pelos Açores, mas, Raminho, há só um. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, igual não há nenhum, há ramos de flores pelos Açores, mas, Raminho, há só um. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé. Raminho, e o povo tão alegre, gostam de cantar, sua energia é uma fé.